Cece, o que a gente veio fazer na China? Nesse vídeo a gente vai falar sério, apesar que eu tenho dificuldade pra falar sério, mas a verdade é que você vai ficar sabendo tudo nesse vídeo. Eu sou Cece, chinesa da China mesmo, e estou aqui na China. Eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo, e já moro aqui na China faz um mês. Agora eu posso falar isso. Aqui você está na Pula Mulalha, você pode inscrever agora já pra acompanhar a gente aqui na China. Vai ter muitos conteúdos legais. Uma coisa que a gente veio fazer é trabalhar, né? Tá aí nossa mochilinha do trabalho, bora fazer um vídeo agora pra fazer uma divulgação de um evento chinês lá no Brasil. Olha que coisa, né? A gente vem pra China e começa a divulgar o evento chinês do Brasil. Tudo sobre China a gente está falando. Você que quer aí fazer um vídeo aqui na China, não tem ninguém na China e quer um pessoal bom, entre em contato. Tudo você pode pensar sobre China pra te falar com a gente. Precisamos arrumar uns trabalhos aqui. Manda jobs. Esse cenário aqui não é a China toda que é assim. Então a gente precisou dar uma pesquisada, pegar um transporte, né? Pra chegar nesse lugar pra poder gravar o vídeo com um cenário legal. Essa construção aqui o pessoal chama de pagode, né? É um pagode chinês. Muito legal aqui, né? Imagina, você vem com os colegas aqui pra ficar trocando uma ideia. Pode eu ver porque ele é coberto. Bonito. E aqui é uma areazinha pública mesmo. Tem o lago aqui, uma região portuária. E você tem uma pista de ciclismo e corrida. Dei uma cansada ali, você vem pra cá e fica pensando na vida. A Ceci tá ali, ó. Tá treinando o texto que a gente precisa ler pra fazer um trabalho. Aí ela tá decorando o roteiro. Olha lá. Quem vê pensa que você tá estudando, né? Pra aproximar a cultura brasileira e a cultura chinesa. Eeeeeee! Eu e você. Pronto! Agora tá com fome? Eu tô com fome. Já trabalhamos, né? Mas tem a pergunta do vídeo aqui, né, Ceci? Que é o que a gente veio fazer no China. Não, no China não. Na China. Eu vim aqui pra Ieang pra comer o peixe da minha mãe. Ah, só por isso? Você viajou pro outro lado do mundo pra comer o peixe da sua mãe? No Brasil eu não tenho. Então vamos comer logo, né? Então, você quer mesmo comer peixe? Não. Não? Ah, porque tem muito espinho o peixe aqui. Mas o peixe tem espinha, ué. Tô acostumado a comer isca de peixe lá na praia, lá. Ó, gente. Aqui, olha esse carro. Está parado em qualquer lugar. Às vezes a gente fica surpreendente como as pessoas conseguem parar carro em qualquer lugar, né? De um jeito que eles acham tá certo. Vamos procurando, procurando, procurando. Ei, Ceci, olha só. Tá meio escuro agora, mas parece que colocaram esses ideogramas na parede aqui justamente pra gente ensinar, né? Não, esse ideograma é mei, de bonito, de Estados Unidos. Como é que fala Estados Unidos? Mei, coi, mei é bonito e coi é país. Estados Unidos, traduzindo em chinês, é país bonito. Esse aqui é famoso, esse aqui, ó. Ah, esse é rao, é bom. Então deixa seu like. Essa carta faz parte da nossa... Um grande beijo pra você. Da nossa caixa mágica de chinês, que tem desenhos pra você aprender chinês brincando. E você pode aprender chinês comigo no nosso curso, clubedechinês.com.br. Colocaram esses ideogramas aqui pra gente poder fazer o jabá do nosso curso também, né? É, por enquanto só vi propaganda nesse vídeo aqui. Né? Acho que é isso que a gente vai fazer aqui na China, né? Propaganda também. A gente veio fazer trabalho. Eu tô procurando um lugar pra comer, mas só tem o peixe. Peixe ou prato, sabe? A gente quer comer uma coisa mais simples, tipo lanche. É. Muito difícil achar o lanche. Aí você vai... Olha que lugar bonito que a gente tá aqui. Tem um pessoal dançando na praça, mas... Olha essa ruazinha. Aí sim, hein? Essa rua é tipo uma rua de turista. Por causa desse lugar turístico que a gente gravou um vídeo. Chama Yueyang, né? Torre de Yueyang. Vamos ver se a gente arruma alguma coisa aqui pra comer. É, então. Eu venho aqui com esse interessante. Tem várias coisas interessantes. Não posso passar lojinha aqui. Eu quero parar pra ver. E aqui deve ser o precinho camarada, né? É isso que eu vim fazer na China. Viesse se usar roupas chinesas. Eu até comprei uma roupa meio chinesa, mas não é assim, tradicional. Mas eu gostaria. Olha, que princesa. E aí, você compraria essas roupas? Que tal a gente exportar essas roupas pra Brasil? É isso que a gente veio fazer na China. Procurar um produto pra exportar pro Brasil. Ou procurar alguma coisa pra vender na China, né? Não sei. O que a gente pode vender do Brasil aqui na China, pessoal? Eu sempre pensei em café, né? Café é uma coisa muito brasileira. E própolis. Pode ter me enfado. Havaianos. Mas havaianos já tem loja. É isso que eu vim fazer na China. Eu vim ser exclusivo, ó. Eu vim ser exclusivo. Eu vim ser o único estrangeiro do pedaço usando havaianos. E ó, é caro aqui havaianos, hein? Eu não sei quanto custa na verdade. 300 e 1. 200 reais, um chinelo havaiano. Aliás, é muito legal a história da Alpargatas, né? Que é da marca havaianos aqui na China. Qualquer dia a gente conta essa história aqui. Dessa empresa aqui. Aqui é uma... Aqui eu não sei o que que é aqui. Deixa pra lá. É isso que a gente vai fazer na China. Não encontrar um restaurante e ver um cineminha na praça. Um cinema público. Sabe que quando meus pais eram jovens, era muito comum cinema na praça. No Brasil foi comum isso também, mas já faz muito tempo que não tem mais. E é tão legal, né? Acho que é tão democrático, assim. Uma coisa gratuita na rua. Para de assistir um filme. Mas você não pode escolher, né? Vantagens e desvantagens. Só tem que sentar nesses bancos, senão é tão gostoso. Mas acho que não tá demais. Ah, mas é refrescante. Você vê um filminho. Olá! É bebida. Oh, meu Deus. Mais um restaurante que não conseguimos. Amigo, onde a gente come, amigo? Eu vou te levar. Sobe aí. E aqui? Aqui não? Tem uns pratos aqui, ó. Ah, pode ser, pode ser. Oba! Vamos comer. É isso que eu vim fazer aqui na China. Acho que eu vou sentar do seu lado para a gente filmar. Não, eu vou sentar do seu lado. Você vai sentar do meu lado? Como vai ser legal. Você só faz isso, assim, né? Não faz. Aí eu faço porque eu vim fazer, mas... Não, às vezes tem, tipo, uns fiozinhos. Um fiapinho de madeira? Ah. Por isso que faz assim? Ah. Ah, vivendo, aprendendo. É isso que eu vim fazer aqui na China. Eu vim aprender. Agora a gente tá falando sério. Na verdade, faz tempo, né? Que a gente quer mudar para a China e viver um pouco aqui. Você viveu 12 anos no Brasil. Quase 13, né? Muito tempo. Eu queria mudar um pouco. A China sempre tá mudando, né? Sempre eu voltei esses 12 anos. Eu senti uma... Nossa, esse é a China que eu conheço? Mudou tanto. Então, eu acho que é um lugar muito dinâmico que eu queria reviver um pouco, porque é muito diferente comparado com 12 anos atrás. E também tem a questão da língua, né? Eu acho que você viveu 12 anos no Brasil, você fala português muito bem. Então, a nossa língua, a língua que a gente se comunica é português. Mas eu sempre quis falar melhor chinês. Então, isso é um motivo de por que viemos para a China, para eu estudar mais chinês, né? Um dos principais motivos. Não só você, né? Também é um tigrinho, né? Claro, tipo lá, eu falo... Pra quem não sabe, a gente tem um bebê. O Aninho aprendendo a falar, inclusive ele tá falando bastante. Já falou o quê? Água? Uhum. Primeira palavra, aparentemente, ele tá falando em português. Tu teixe. Falou que, né? Quando o bebê tem muito em trata de dois idiomas, ele temor um pouquinho pra desenvolver o idioma. Vamos ver. Água em chinês é straight. Uhum. Que é um pouco mais difícil. Essa é uma comida bem comum aqui. Chama tuan zi. Tuan é tipo junta. Porque ele é muito glutatinho. Ele é feito de arroz glutinoso. Arroz glutinoso. Tá vendo? Eu continuo ensinando português pra Ceci aqui na China. E não ensinando chinês pra Lucas. Por isso que eu tô procurando uma universidade aqui pra estudar chinês. Nossa, tá difícil pegar aqui. E isso é uma coisa também, acho que pegou a gente despreparado. A gente não esperava que fosse ser difícil eu me matricular numa universidade aqui pra estudar chinês. Eu já estudei aqui em 2012. E lá era muito tranquilo, assim. Você chegava, pedia pra estudar chinês, juntava uma documentação e pronto. Pra aluno pagante, né? Se você viesse de bolsa de estudo, como eu fiz em 2012, era mais complexo. Mas agora eu ia realmente comprar o semestre, né? Você estudou um semestre. E eu não tô conseguindo. Na verdade, então isso é uma coisa que a gente veio fazer aqui na China. Mas não sabemos ainda. Tamo tentando ver o que fazer, né? Em setembro a gente vai ter novidade pra vocês. Mas realmente agora, nesse momento, a gente não sabe se a gente vai conseguir, né? O Lucas vai conseguir estudar chinês em alguma universidade. Então a gente não sabe onde a gente vai morar. A gente ainda tá nas cidades dos meus pais. E aí, por que eu não estudo chinês com você, né? Que você é professora de chinês? A gente sempre fala em português, desde o início. E a língua virou a nossa língua de amor. A gente tem uma relação afetiva, né? Sim, sim, sim. Então, sair desse lugar aí pra um ambiente tipo sala de aula, professor-aluno, não é a nossa relação, então. E tem outra coisa, a gente também trabalha juntos, né? E eu já trabalho ensinando chinês junto com ele, que ele não é aluno nesse lugar. Então, eu acho que é vários fatores. É melhor eu ter, estudar fora e poder praticar com você, né? Ele pode falar em chinês. Uhum. Comendo um nyu rou, né? Porque é um macarrão com nyu rou. Os dois é meio picante, ele já me avisou, eu falo tudo bem. Ela falou umas três vezes. Mas é realmente picante. Aí você falou, eu sou daqui! Então, sei como é picante. Isso é um jian jiao zi. Jian é assar, tipo frito, né? É, frito com pouco olho. E jiao zi é jiao zi, não tem como um traduzião. Pastelzinho chinês. Pastelzinho. Tem outro motivo também, é o tigrinho. Acho que ele vai aprender chinês. Vai falar chinês, eu falando, né? Morando no Brasil. Aqui, inclusive, você vai ter que falar mais português com ele. Lely, né? Exato, exato. A gente também tem português. Enfim, meus pais moram aqui. Também eu queria que eles acompanhassem um pouco também o crescimento. Acho que o tigrinho talvez é um motivo que vem em conjunto. Não é o principal motivo. Eu acho que no Brasil estaria a mesma, né? Também eles têm os pais do Lucas. Também gostaria de acompanhar o crescimento. Isso é o nosso realidade, né? Que a gente tem duas famílias. Em duas partes do mundo. Sim, sim, sim. Então a gente precisa sempre balancear um pouco os dois lados, né? Não é fácil, né? E também eu acho que a gente tinha vontade já de morar aqui na China faz um tempo. Por causa do Pula Muralha. Então de poder mostrar aqui pra você um pouco da vida na China. Tipo agora. Tipo agora. E na realidade isso é outra coisa que a gente não sabe também muito bem, né? A gente precisa planejar melhor qual tipo de conteúdo a gente vai gravar aqui. Aliás, você é bem-vinda, bem-vinda pra dar a sua sugestão aqui nos comentários. E também a gente queria viajar um pouco pra mostrar pra você alguns lugares. Então você faz parte dessa mudança nossa pra China, na verdade. Sem saber. Exatamente. Você está mudando junto com a gente. Sempre que a gente viajava pra China, os vocês gostavam bastante, né? É a nossa intenção. Um dos principais também é mostrar. Ah, eu queria viajar bastante pra mostrar. O problema é que viajar é mais caro, né? Então a gente precisa ver como que a gente vai fazer isso, né? A gente começou o vídeo falando que a gente precisa de trabalho. Não é brincadeira, não. A gente tem o nosso curso de chinês que funciona lá no Brasil. Mas é uma empresa com funcionários. Então a gente tem despesas. O canal do YouTube sozinho, ele não seria suficiente pra ser o nosso trabalho hoje, né? A gente precisa encontrar caminhos pra poder investir também nesse conteúdo. Porque quando a gente viaja pra filmar, a gente vai lá e conhece o lugar. Mas não é que é uma viagem, é passeio. Quando você vai filmar, você tem várias outras preocupações, né? Sim. O que uma pessoa normal faria em 5 minutos, a gente demora, sei lá, 15, 20. Por causa de um vídeo. E também fora de pesquisar onde é mais legal pra mostrar, né? A gente podia fazer vídeo pra mostrar a China e pessoas também, né? Em vez de só e você, porque a gente fala bastante. Podia mostrar outras pessoas e histórias. Com certeza. Também eu adoraria mostrar a vida de brasileiros morando aqui na China. Você conhece algum brasileiro morando aqui na China que tem uma história legal pra compartilhar com a gente? Então deixa aqui. Comenta aí que a gente quer conhecer você. Aqui na pracinha, na frente do restaurante, tem muita coisa que eu queria fazer aqui na China. É pra isso que eu vim também. Então depois de comer a gente pode ir lá, né? Ceci? Oi? Perdeu o Ceci. Aqui tem um pracinha, né? Aqui pra frente. Não é pracinha, é praça muito grande. Vita no Tour Ingueya. Uma cidade interior da China. Tem várias coisas que eu acho legal fazer aqui na China. Opa! 53,1 pagando diretamente no QR Code. O que dá em reais esse valor que você tá vendendo aí na tela no dia de hoje. E a gente pediu um leite de soja também. Chegou leite de soja geladinho. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente veio pra fazer na China. Tomar um leite diferente. Não parece. Parece uma sopa, né? Com essa tijana. Mas ele é geladinho. É bem gostoso. E aqui na China não tem muita vaca, né? Inclusive. Sim. Por isso que a China importa carne do Brasil. E você vai no mercado. Tem leite de vaca, né? Tipo, leite integral. Mas a gente não achou nenhum gostoso ainda. E daí a gente falou, poxa, vamos tomar leite de soja então, né? Daí tem bastante aqui. Experimenta aí. Deixa eu experimentar. Hum! Esse tá bem natural. Esse é bem gostoso. Tá sem açúcar. Sim, sim, sim. Rau rô. Rau rô significa gostoso quando a bebida. Sim. Quando a comida é rau chê. Rau chê. Hum! Rau chê. Comeu tudo. Agora tá a parriga cheia, vamos dar uma caminhadinha. Que é uma coisa que é difícil a gente fazer no Brasil assim, vivendo em uma cidade como São Paulo, né? Cê não anda na rua pra espairar. É, você anda rápido, com medo, né? Pra espairar cê vai num parque. É! Mas aí não tem parque em todo canto, né? Aliás, é legal isso. As pessoas ocupam as ruas aqui e as praças. E cê vai ver que cada loucura que tem nessa praça. Em qualquer praça, só deixe. É, sim. Será que só falta hoje não ter nada, né? Não, é que hoje não é final de semana. Final de semana não tem mais gente. Acho que a praça vai tá bem animada do jeito que eu tava pensando. Vai ser bem barulhenta. Acho que não vai conseguir ouvir a gente falar. Olha esse pessoal aqui, ó. Aí sim, hein? Aí sim. É assim que se sai a noite na rua. É como se fosse... Sabe aqueles programas de televisão que o pessoal fica vendendo coisa? É tipo isso? Só que ao vivo? Acho que sim. E eu acho que tá vendendo coisas, tipo, tem a ver com budismo, porque tem um símbolo lá. Mas acho que não tenho certeza. Olha o pessoal aqui assistindo o Polishop ao vivo. Só que com artigos de budismo. É que é muito interessante, ó. Entendi. Melhor eu nem ficar muito tempo aqui do lado dele, que ele vai me transformar numa propaganda também. Com certeza. Vai ter mais e mais gente vende só porque você é estrangeiro. Vamos passar essa porta, ó. Chegamos na praça. Nossa, é muita loucura mesmo. Olha, tem carrinhos. É tipo um grande parque de diversão. Eu acho que eu já vi esse sapo em outra cidade, hein? Esse sapo tá muito famoso. Toda cidade, todo canto tem esse sapo vendendo filhinho. Tem um carrinho ali. Vamos passear, vamos passear. Caramba, tem muita coisa acontecendo aqui. Mas não, ó. Andando pra lá tem mais coisa. Gente, vamos terminar o vídeo andando até a Cris Natoa, ok? Depois a gente vai ter que vir só nessa praça. Mostrar, fazer um vídeo só aqui. Com certeza. Um bate-bate na praça. Né? No meio de todo mundo. Olha aí, ó. Grande beijo pro Brasil. É... Parece que pode adulto, hein? Parece que pode adulto. Só pagar. Só pagar tudo pode. Só pagar, né? Só pagar tudo pode. Não é de graça, não. Esse é aquele negócio de parque muito antigo, né? Que eu acho que joga uma circo e você consegue pegar alguma coisa, sabe? Uma argola. Brinquedos, tem cofrinho, consegui uma máscara aqui, ó. Não quero. Não quero, eu não quero. Prefiro gastar meu dinheiro em comida. Espera, eu tô vendendo uva. Acho que eu posso vender alguma coisa aqui também. É o sucesso você ir vendendo. Tem que vender alguma coisa que a pessoa é fácil comprar. Só... Espetos, salsichinhas, churrasquinhos. Uma pizza? Só uma pizza? Fita de queijo com túlia. Túlia é jaca? Queijo com jaca. Nossa. Não, não, não. Salada de fruta. Esse eu gosto. Uma massa de arroz com pepino, alho. A gente podia comer a pina algum dia, né? Sim. Acho que a gente tem que falar gritando, porque tem muito barulho. Isso mesmo. Então, a gente vai terminar o vídeo aqui. Outro dia a gente volta, mostra para vocês. Seja praça, maravilhosa. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.